Fala galera, beleza? Suave, tô aqui trazendo mais um vídeo de vocês de Apex De Apex, ó, mais um vídeo de Apex Legends Não, só Apex, Apex Legends E aqui já vou começar a partida já, porque o Apex já tá todo animado, ó Vum, 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 vamos lá, vamos já E aí você vê o vídeo na partida normal, né, normal, tá aqui da... Normal do Apex mesmo Só bora que já vai começar já Já deixa o like se você gostar do vídeo Vamos começar Apex Legends Apex Legends Apex Legends Apex Legends Provavelmente alguém vai de Pathfinder, eu acho Uh, pô não Vai como eu falei Hum, vabora Vabora galera Vai começar O campeão aí, o aí, o campeão Tacou melhor o robôzinho Vai que se a gente vai cair, será que a gente caiu o trem? Não, vabora que ela não vem Não, cara Ah, mano, aqui é muito ruim, velho, não tem nada aqui Não tem nada aqui É uma classe mais boa demais É que o cara mais chatinho Bora O cara que quer ir lá, ó Não, não bloquei lá, não Sempre que eu caio lá, eu sempre morro Então, não bloquei outra vez não Ó Tem que ir a cara aqui Peacekeeper Hum, peacekeeper Que isso, peacekeeper O negócio da Prawa Eu não vou pegar não, mano Nossa, duas escopetas, velho Tô com, mano, se o cara tiver dois Aqui, ó, Prawa Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Aqui, ó, galera Pegar o bagulinho da Prawa Que aí a Prawa fica comido com o bagulinho, né, mano Fica Muito bom Já abro a caixinha aqui Ivo de carga Com uma mira, hein Seguinte negócio E os caras tão levando bala Eu acho que vou usar ele, mano Acho não, eu vou usar ele Bora É o Pathfinder? Eu acho que Eu tô tirando ele Já matou um, já Caraca Tô naquele braille Acho que tem isso aqui no prédio Eu acho E mataram ele, como é? Sente lá com ele Ah, ele saiu Poxa Ah, a nossa amiguinha Poxa, Pathfinder Por que saiu, macho? Poxa Opa Aqui, ó Mochilinha Bateria Serinha Célula Vê que a gente que anda pra galória Havoc, mano Fica pegar a Havoc Aqui, ó, pra vocês ver se não 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 Preciso de outro popop Preciso de turbo compressor O personagem podia falar, né? Turbo compressor Não sei Susto, nossa, eu juro que eu levei Nossa, agora eu levei um cagaço aqui, mano De nada o cara me dá um tiro Eu juro que ele fica aqui Eu falei vizinho do céu, eu morri aqui Calma Nossa, 34 24 Nossa, acabou o escudo Nossa Ajuda não Ajuda não Ah, velho Ah, mano, aí não dá, né? O cara me mia Não, o cara me põe Ai Não Não Não, por favor Põe minha vida Vou morrer não, tem dois caras não Sai, carinha Sai Não vai matar a minha amiga Não Ah, foi embora O menino tá ali, ó Tá rilando aqui, tá rilando aqui Tá rilando Ah, não dá mais Colocou aqui embaixo, viu? Meu Deus Quietinho aí, quietinho aí Quietinho, quietinho, quietinho Quietinho A gente vai ter duas partidas aqui, ó Bora mais uma Ixi Agora eu acho que eu vou no modo... não, bora no normal, vai Tá começando galera Agora, indica o caminho Agora eu acho que vocês podem ficar solhado Bora 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 galera Vai começar Vai começar Ah, jogo de Yokitani, ó Como sempre Eu acho né, se o cara não pegar, acho que vai pegar Não 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 Agora Não É É É É É É É É É Agora de campeão aí, ó, campeão, ó, louco, caraca, o cara tava muito bom na primeira temporada, vai cair antes aqui, vai lá, não vai que ninguém lá não, vai lá, é bom que não vai que ninguém. Não, espero que seja ali não, o trem, o trem pode ter aqui, o trem. Tem quatro, sete, cinco, não sei, agora tem uma batalha. Vixe, o cara aqui tem escavação, mas vai morrer. Não era pra ter escavação não, carinha, poxa. Vixe, não tava nem um pouquinho aí com os planos. Os planos, filha, filha. Ih, tem mais gente aqui, já era. Corre. Corre. Ah, não deu certo não, velho. Vem que ter caído lá no... ...no esquema térmico. E eu tô sem arma. Acho que lá na noite não bagunça alguma coisa, né? É, tem uma coisa de roxa aqui. Bora aqui, ó. O anel tá bem morrinho até, hein? Galera. Fora, galera. Abilha. Fecha. Porta. Fecha a porta aqui, mano. Bora, galera. Aqui, ó. Você entra aqui, deslizar já. Eita, fui pro fim, mano. Pergolho. Pegue a munição. Tô sem arma, mano. Ainda bem. Nossa, ainda bem que tem ninguém aqui, velho. Ainda bem. Pega aqui, mochila. Já tenho um... Pitocitante. É a pior... É uma das piores armas do jogo? É, mas... Já é um bom início. Eu acho, não sei. Bora. Vamos explorar aqui o... Oh, eita. Eita! Resira, mano. Escuta ali, deu um... Peripactos. Pactos. Piric. Deu peripactos. De sete eu vou querer. Poxa, roubou o escudinho dela, mano. Tadinha dela. Calma, eu acho que eu joguei com os Marcelo aí na partida passada, mano. Calma. Antes dessa. É. Quando eu não tava gravando. Bora. Opa. Mano, eu troco. Opa. Eu quero. Ah, pegou já. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Mas... Deu o escudelo aqui. Bora aqui, ó. Ihhh, mira, mano. A mira tá aqui pra hora. Aqui ó, tem praura, galera. Meus amiguinhos Meus amiguinhos Meus amiguinhos Meus amiguinhos Se tiver um escudo unidário aqui Não tem Ah não tem Nossa já lutearam aqui já Como assim Vou derrubar a roupa de carga Tem inimigo aqui Tem inimigo Tem inimigo Tem inimigo Não sei onde é que ta Porque não foi Porque se fosse amigo nosso Ele já ia falar Ai eu não sei o que a gente fala Eu derrubei um robô de carga É porque Ingrês eu não sei como que é Olha lá galera O que aqui já foi O que tinha aqui já era Uh Ah Veja nada Pode ser Nossa Eu juro que eu não ia chegar Opa O que possui a gente aqui Calma tem um O outro Bora galera Vê se que ta Nosso pé Vai 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 Bora Mano, eu vou colocar nas caixinhas porque não vai dar tempo Vixe o cara for por um outro lado Se tiver gente aqui Bye bye eu né Bye bye eu Mas não tem trago que poderia dar Vai que eu estou aqui Que os roxam tem Oh adex estão e estivesse no alto É fênix correee aqui ó, uma seringa eu vou abrir essas caixas, mas vai que tem coisa boa sei lá, um escudo, uma 999 Ah, eu tenho que ir lá e ir lá e ir lá Ele está aqui